Neste sábado, o artista Milton Blaser lançará às 13h na Galeria Casa Grande, em São Paulo, a exposição Em Se Pisando Tudo, da temas como a masculinidade e a invisibilidade social e a humanidade sobre a Terra poderá ser vista gratuitamente, tanto da forma online ou no presencial. Já fica aí a dica para o seu final de semana, hein? O Milton já está aqui conosco, a gente vai ter uma conversa com ele. Boa tarde, Milton, seja bem-vindo! Boa tarde, Débora, como vai? Tudo bem? Tudo ótimo! Já preparando aí para sábado, não é mesmo? Sim, com certeza. Estamos em processo de montagem da exposição e tem bastante coisa para fazer ainda, né? Mas sábado vai abrir às 13h. Eu só queria fazer uma correção, a galeria chama Casa Galeria. Casa Galeria, desculpa, então. É Casa Galeria. Casa Galeria em São Paulo. Em São Paulo, na Vila Madalena. Na Vila Madalena. Ô, Milton, explica para a gente. Oi, desculpa. Não, eu estava dizendo endereço. Rua Fradique Coutinho, 1216. Isso. Nós vamos colocar aqui no nosso GC direitinho o endereço. Ô, Milton, explica para a gente. Como é que foi o processo de concepção aí da exposição em si? Então, o processo foi o seguinte. Eu estava trabalhando com uns pisos, fazendo vários objetos, esculturas com pisos usados. E na minha pesquisa, eu acabei evoluindo na busca de o que formou essas peças daqui. Eu acabei chegando num tema que atinge a todos nós, que é o antropoceno. Que é justamente os efeitos maléficos dos homens que atuam negativamente sobre o meio ambiente. Então, vamos dizer, essas queimadas, essas devastações, essas mudanças climáticas, é que geraram o que se chama hoje, está tentando se chamar, ainda não está formalizado, como antropoceno, né? Quer dizer, a marca geológica do homem na Terra, né? Sim, sim. Eu tive que produzir essa questão nos meus trabalhos, né? E avançando um pouco mais sobre essa questão do antropoceno, eu fui ver quem estava por trás do antropoceno. Então, é o patriarcado, quer dizer, são homens héteros, cis-brancos, né? Que são poucas pessoas no mundo que determinam essas ações nocivas, que acabam degradando o meio ambiente e afetam todas as bilhões de pessoas, que inclusive somos nós. Nós que somos atingidos por todas essas devastações na Amazônia, por exemplo, a questão daquela nuvem negra que veio de lá pra cá, quer dizer, a elevação do oceano, as mudanças climáticas que nós estamos sofrendo, poucas pessoas decidem maleficamente sobre o meio ambiente e nós todos é que sofremos. Ou seja, a minha tradução seria, nós somos invisíveis pra ele, somos desimportantes, né? Então, esses são os temas que eu trabalho, antropoceno, masculinidade, né? Que tem a ver com o patriarcado e a invisibilidade das pessoas. Exatamente. E Milton, nós estamos mostrando algumas fotos aqui da galeria e vocês foram bem ousados aí em mexer na estrutura da galeria também, não foi? Sim, pois é. Eu queria realmente gerar um impacto, né? Então, eu fiz uma proposta com a galerista que eu até me surpreendi com a decisão positiva dela de permitir que eu quebrasse lá o teto da galeria, né? E quebrei. Esse foi um processo ontem, nós ficamos quebrando e a ideia seria até deixar sem telha nenhuma, né? Mas é que aí corre o risco de causar um incêndio devido à chuva, né? Então, eu vou colocar uma telha transparente. É meio que uma representação simbólica, né? Da alteração das mudanças climáticas e trazer as forças da natureza pra dentro da galeria. E ela vai se relacionar com o trabalho, né? Porque o trabalho, ele é feito de 74 pisos usados, né? Que é aquela obra maior que você tá vendo que tem as fotos de pessoas entre os pisos, né? Quer dizer, essas pessoas representam justamente as pessoas invisíveis, que a gente não sabe quem são. São os anônimos. Exato. E estão pressionadas, assim, pelo sistema, pela pressão do sistema, pela degradação do meio ambiente, né? Então, isso que eu ia te perguntar, Milton. Quando a gente pensa em invisibilidade, né? A gente pode relacionar com quais personagens, assim, da sociedade? Então, eu diria que eu acho que... Eu tava pensando a respeito disso aí. Eu acho que é justamente o contrário. Quer dizer, a gente tem que relacionar com a massa que é invisível, né? São os bilhões de pessoas que são invisíveis. Quer dizer, os personagens da sociedade, na verdade, são os que provocam isso. São algumas poucas pessoas, homens, a maioria deles são homens, né? Que tem poucas mulheres em posição de dominância, né? Que é justamente patriarcal, ó. E que decidem essas questões e afetam bilhões de pessoas que somos nós. Quer dizer, na verdade, a identificação, ela é comum a toda a massa populacional do planeta. Brasil, inclusive, claro, é que somos afetados por essa invisibilidade. Por essa, aliás, por essas ações no meio ambiente. Quer dizer, é difícil relacionar com... Para responder a tua pergunta, eu diria que não são personagens. É a massa populacional, não tem como identificar, né? Por isso que eu coloquei pessoas anônimas aí, porque são... E essas pessoas que estão nas fotos, eu também não conheço. São pessoas que eu busquei, que eu pesquisei, que não têm direitos autorais, assim. São pessoas anônimas, de fato, de todo o planeta, inclusive, Brasil. E de todo o planeta, que é meio que simbolizando a questão também dos refugiados, tudo isso. Exatamente. E é uma forma também, Milton, vamos reforçar aí, que é uma forma online e presencial também, que está disponível para todos terem acesso também à exposição, não é mesmo? Sim, com certeza. Vai ter um tour virtual, né? Que seria essa exposição online, né? Só que ela vai poder só ser realizada após a montagem de todos os seus trabalhos. Porque tem trabalho lá, que ele não foi fotografado previamente, né? Ele vai ser montado na exposição e aí, sim, vai ser fotografado, vai entrar na exposição online. Por exemplo, tem um dos trabalhos, é esse prensa que você mostrou, que são vários pisos uns sobre os outros, né? E tem outro trabalho, que tem 12 estandar gigantes, assim, com 12 pênis eretos. Que demais! Simbolizando justamente a prepotência e a onipresença masculina, né? Então, esse trabalho, eu não tenho montado, eu tenho ele simulado apenas, né? Ele vai estar montado no sábado, né? Que não vai abrir a exposição. Aí sim vai ter a exposição online que você falou. Exatamente. Então, já deu um spoiler aqui, né, Milton? O pessoal pode acompanhar a exposição em se pisando tudo, dá às 13 horas, na Casa Galeria em São Paulo. É isso mesmo, né? Exatamente isso. Que bacana! Muito legal e obrigado pela oportunidade. Eu queria reforçar essa questão aí do buraco que eu abri, que eu vejo como um trabalho inédito também. Sim. Ele trabalha junto com a obra, né? Quer dizer, a ideia foi meio que remeter ao cosmos também, né? Sim. Se a gente também estivesse fora do planeta olhando e fora pra dentro também, vendo o estrago ao mesmo tempo e vendo a beleza da Terra, junto com o trabalho que está mostrando essa opressão sobre as pessoas. Exatamente. Exatamente. Muito obrigada, viu, Milton? Muito sucesso pra você e espero voltar aqui no Banho de Mulher. Você voltar aqui no Banho de Mulher. Legal, mas foi um prazer. Adorei a entrevista, foi muito bom e obrigado pela oportunidade. Obrigada, obrigada. Até mais. Tchau, tchau. Até mais que tal. Tchau, tchau.